Fala do Leão na área galera, me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo pra você meu amigo e pra você minha amiga galera. Se inscreva no canal, curta e compartilha e não esqueça de ativar o sininho das notificações pra você concorrer a prêmios aí dados pelos nossos patrocinadores como camisa do Brasil, sapato feminino e até o que? Uma sessão de bronzeamento. Upa pai! Então se inscreva no canal aí, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Galera, bora falar da loja Tudo Uau, né? A loja Tudo Uau que vende seus produtos como roupas masculinas, femininas, fitness e acessórios no varejo e no atacado. Eles entregam na área metropolitana de Belém com uma pequena taxa de entrega a ser acertada com você meu amigo aí. Eles entregam também pra todo o Brasil, interior do Pará e eles enviam pelo correio ou transportadora. Você vê qual o melhor pra você aí. A maior de informações é só seguir o Instagram da loja Tudo Uau que é o arroba Tudo Uau. Lá eles trabalham com camisa do Brasil, né? Do Japão que tem uns animes que tá na moda aí, né? Da Itália, Flamengo, Corinthians, PSG e por aí vai. Várias camisas top de linha, né? Pra você charlar por aí pro Belém do Pará, né? Lá eles trabalham também com marcas conhecidas como Randala, Lacoste, Adidas, Bosch, Versace e outras marcas famosas. Meu amigo, a loja Tudo Uau fica lá na rua 2 de Junho, número 19, Box 2, no Complexo Comercial do Supermercado Fortal, lá na Águas Brancas. Dá uma passadinha lá que você vai ser muito bem atendido e não esqueça de seguir a loja Tudo Uau que é o arroba Tudo Uau. Beleza, pessoal? Galera, então bora pra cima aqui das notícias. Primeiramente, vou mandar um recado aqui, né? Eu não vou me alongar muito, né? Que teve um camarada aqui, né? Que deu um papo ontem aí. É... Pra um cara, né? Meu amigo, tem muita gente perturbando aí, fazendo comentários contra o canal, pensando que foi o nosso canal que foi comentar lá no Legado do Dino. Pessoal, aquilo foi um fake. Vocês sabem o que é fake? O cara se fez ser o canal Fala do Leão. Na verdade, era um canal falso. Usou o nosso nome, usou o logotipo e foi lá, comentou um monte de besteira. E o cara lá do canal do Legado do Lino, né? Escula, achou um seu amigo aqui. Não tem nada a ver. Então, parceiro aí, o Nassiz, eu só te peço uma coisa. Se tu tiver um pingo de dignidade, tiver caráter, né? Só te peço uma coisa. Que tu peça perdão, né? Pra mim, porque eu não fiz nada, né? Pra ti. Beleza? Coisa que eu acho difícil tu fazer, né? Porque eu já vi que tu é um cara soberbo, né? Tem muito... Falta muita humildade em ti, né? Mas, vamos ver, né? Se tu tiver disposto a pedir desculpa, estou aqui pra aceitar. Beleza? Galera, bora então aqui pras notícias do Clube do Remo, né? O pessoal, ontem fomos pro Baenão aí, em vez de ficar perdendo tempo falando dos outros. A gente foi lá empurrar o time lá no Baenão, como toda vez a gente faz, né? Então, a gente entrou ontem com Zé Carlos, Celsinho, Daniel Filipe e Marlon, né? Leonan, Ushua, Curuá, Anderson Paraíba, Leandro Carvalho e Bruno Alves. E o Brenner, tá? Zé Carlos fez uma boa partida, né? É um goleiro que orienta a zaga ali, né? Chama no pé do ouvido, orienta, esculhamba, paga o sapo. Então, é um goleiro também seguro. Então, gostei da participação do Zé Carlos, principalmente nesse quesito aí de chamar e orientar o sistema defensivo. Continue assim, meu amigo, né? Que você vai longe e você vai se tornar um ídolo do Clube do Remo aí. Celsinho, né? Celsinho é um dos jogadores mais criticados do Clube do Remo aí. Lateral fraco, infelizmente. Respeito, né? O jogador, nada pessoal. Mas jogador fraco, né? Eu tava no meio da torcida e a torcida, né? É insatisfeitíssima com esse lateral, né? Que se jogou bem em outro time, eu não sei. Mas aqui no Remo ainda não deu certo. O outro que não dá certo é o Ricardo Luz. E por quê, meu amigo? Por quê Géssio Guzmão? Tô não dá uma chance para o Rony? Moleque novo, todo gás aí. Por quê? Ele tá batido? O que que tá acontecendo com ele? Dá uma chance pro Rony, cara. Não custa nada. Né? Eu sei que muita gente não gosta por causa daquele caso lá dele, Clube do Remo. Ele sai pela porta de fundo. Mano, isso é coisa do passado. Né? O torcedor lateral direito que tão matando. Não tão jogando nada. Dá uma chance pro lateral, pro Rony, cara. Não custa nada. Entendeu? Então, Celsinho, muito abaixo. Daniel Felipe. Daniel Felipe deu uma mancada ali. Né? Graças ao sistema defensivo que melhorou, treinado pelo Géssio Guzmão. Né? Mas ele fez uma... Deu uma mancada ali individual. Né? Mas porque o nosso sistema defensivo melhorou muito. Né? Mas individualmente, Daniel Felipe é um cara que não passa tanta confiança assim. Né? E é um zagueiro lento também, igual o Marlon. Tá suspenso pro próximo jogo. Né? E fez uma partida razoável aí. Né? Pra ruim. Marlon. Marlon. Já te falei, Marlon. Faz o simples, cara. Faz o simples, Marlon. Que tu vai longe. Para de inventar esses passes. Né? Essas bicodonas. Inclusive, foi por causa de uma bicodona que saiu gol do Clube do Remo. Do Vaninho. Isso aí. Né? Pelo menos dessa vez deu certo. Né? Então, Marlon também não inspira confiança. Esse jogador lento, né? Nem zagueiro é. Mas, né? Feito uma partida razoável também. Né? Leonan. Leonan é um cara que apoia, apoia, apoia. Mas não é aquele apoio com qualidade. É aquela que ele sai com a bola. Às vezes ele chuta a bola lá pro outro lado da rua. Então, o Leonan também foi muito abaixo. Né? Apesar do seu esforço de apoiar bem. Mas, como eu falo, tem que ter um apoio de qualidade. Não adianta ser de qualquer jeito. Tá? O Shoa. Né? O Shoa é um dos jogadores mais regulados, como você fala. Né? Jogou de terno. Né? Deu uns carrinhos ali na raça. Né? E sem o Shoa ali, o time é diferente. Com o Shoa as coisas mudam. Né? Então, parabéns ao Shoa. Né? Que é um jogador sempre regular. Faz o simples. Aprende com o Shoa, Marlon. Faz o simples. Entendeu? Que tu vai longe. Então, parabéns ao Shoa. Feito uma boa partida. Curuá é aquele jogador aguerrido. É com muita raça. Né? Dá uns passos errados. Mas, quando ele erra, eu sempre falo, né? Inclusive, eu tava com você com o meu amigo Marlon. Um grande abraço lá do Leão Voltor. Né? Canal do Clube do Remo aí. Né? Eu falei. Curuá, ele erra o passe. Ele erra os passos. Mas, ele também... Ele erra, mas depois recupera a bola. Essa que é... Pelo menos, ele faz isso aí. Pra amenizar o seu erro. Então, o Curuá jogou com muita raça aí. Parabéns a partir do Curuá. Andra-se paraíba. Eterna decepção. Esse cara já tem que ir embora. Né? O jogador se esconde da partida. Né? Não joga centralizado. Não sei se é o Jesse Guzmão que manda ele fazer isso. Né? Mas, muito abaixo. Muito abaixo. Só carreira. Corre, corre, corre. Parece que é... Atleta de atletismo aí. Só sabe correr. Não produz nada. Andra-se paraíba. Né? O Remo que já tem um time que joga só pelas laterais. Não tem uma infiltração. Não joga com infiltração pelo meio. O que isso que tá faltando? É um time que joga pros lados, cara. Isso me dá uma agonia. Dá uma agonia. Um time que não varia. O cara tava no contra-ataque. Ele voltou a bola pra lateral. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, então, Andra-se paraíba muito ruim. Inclusive, se contundiu muito por causa da conselha de pipocar. É uma contusão de pipocagem isso aí. Tenho certeza. Então, Andra-se paraíba muito abaixo. Leandro Carvalho. Leandro Carvalho fez uma boa partida. Ele fez. Deu trabalho no lado. Mas, um defeito ele tá tendo aí. Que é ficar toda hora se jogando. Leandro Carvalho, vai pra cima. Vai capengando. Não cai, cara. Vai pra cima. Para de ficar toda hora querendo cavar falta. O juiz, numa hora, vai se tocar e não vai marcar nada mais. Como aconteceu ontem. Então, vai pra cima. Para de ficar cavando. De querer ficar caindo. Tá parecendo a imagem, cara. Então, jogador. Então, é um bom jogador. Vai pra cima. Que é muito melhor do que ficar cavando falta aí. Bruno Alves também deu muito trabalho. Os dois lados estavam muito marcados. O Bruno Alves e o Leandro Carvalho. Mas, o Bruno Alves deu muito trabalho. Inclusive, é o jogador com mais assistência do Clube do Remo. Deu mais uma ontem pro golo Marco Antônio. E o Bruno Alves é um dos jogadores que dá mais trabalho no Clube do Remo. Pro adversário do Clube do Remo. Fez uma boa partida. Não foi 100%. Mas, falta ser menos esquentado. Levou, se não me engano, mais um amarelo. Por besteira. Então, falta ser menos esquentado. Tá, Bruno Alves? Relaxa. Vai tomar maracujá. Suco de maracujá. Tá muito nervoso. Brenner. Brenner nunca mais fez gol, né? Mas, é aquele jogador muito bom, taticamente. Ajuda muito ali. Pressiona ali. Infernita. E tinha uma bola lá. Que ficava disputando dois zagueirais ao longo contra o Brenner. Quase que ele consegue pegar aquela bola ali. Então, o Brenner dá muito trabalho ali. É um jogador com muita raça. Gosta do Brenner. A torcida gosta muito do Brenner. Pela sua entrega, né? Nos jogos aí. Parabéns ao Brenner aí. Apesar de não ter feito gol. Mas, fez uma boa partida. Ele tá todo remendado, cheio de coisa na perna. Mas, fez uma boa partida. Renan Castro é outro muito criticado. Renan Castro muito criticado pela torcida. Outro jogador com o Brenner. Maior novela pra trazer do Joinville. Teve com toda aquela onda pro jogador mediano. Defende muito mais do que o Leonan. Mas, em compensação, não apoia nada. Cruzamento errado. Falar em cruzamento. Meu amigo, já falei. Para de tudo. De falar pro Marlon fazer. O Marlon vem lá da caixa prego pra bater descanteio. O Marlon vem lá da caixa prego pra bater lateral. Meu amigo, para. O cara já tem 45 anos. Desse jeito, o cara não vai aguentar. E só é o Marlon que bate falta. Irmão, o que é isso? Tem muitos jogadores ali. Pra bater com o Leandro Carvalho. Bruno Alves. Porque só o Marlon. Inclusive, ele... Vários cruzamentos errados ali. Lá pra um minuto de Barroda, ele estava a bola. Então, tem que ver esse negócio aí, cara. Tem que ver esse negócio aí. Aí, o Renan Castro fez uma partida ruim aí. Eric Flores, apesar de alguns passos errados, se esforçou. É um cara que tem um bom bote ali. Na hora de recuperar a bola, recuperou algumas bolas ali. Jogou com raça, né? E o Eric Flores entrou bem ali. Eu achei, na minha opinião, que o Eric Flores entrou bem. Já era pra ele ter entrado antes. Demorou muito pra mexer aí. Raul, muito apagado. Não fez nada. Não fez quase nada. Tá sem ritmo, né? O cara não entra. O Raul já era pra ter mais sequência. É um jogador rápido. E o Vanilson. Parabéns ao gol, Vanilson. Um gol na garra, na raça. Não deixa de ser um golaço mesmo, né? Então, o Vanilson nos salvou aí. O Vanilson é aquele centroavante. Que é pra meter a bola pra dentro. Finalizar. É muito diferente do Brenner, o Vanilson. O Vanilson foi atilhado em quase todos os clubes que ele passou. Então, ele fez um gol ontem. A de ressaltar uma coisa que a gente fala às vezes que esses caras não têm vontade. Porra, aquele gol lá, eu vi os caras felizes, sabe? Esse time ainda não encaixou. Mas eles têm vontade de ganhar. O negócio que não encaixou, não engrenou ainda. Né? Eu vi todo mundo se abraçando com muita felicidade no gol do Vanilson. É isso que a gente quer. União. Né? Uma hora. Uma hora a gente vai engrenar esse time aí, cara. Porque ainda não engrenou. Não vamos nos iludir com essa vitória. Não vamos. Eu tava lá pessoalmente. O Remo não jogou bem, cara. Não jogou bem. Mas parabéns ao Vanilson pelo gol aí. Brigou. Foi lutador. Fez o gol que nos salvou da degó. Né? O Marcontoni muito criticado. É aquele jogador que foi criado em prédio. Jogador pimbudão. Mas tem uma coisa também no Marcontoni. Ele tem muita vontade de acertar. É um jogador que tem raça. É aguerrido. Não joga desprezente. Pode reparar isso. Então, pelo menos o Marcontoni tenta. Né? Mas as coisas não estão dando certo. Mas ontem ele fez o seu gol. Né? Correu com muita felicidade. De abraçar o técnico lá. Que botou fé nele. Né? Foi uma mexida que... Não que ele jogou bem. Mas ele fez o gol, papai. Pronto. Salvou. Né? Foi uma substituição. Né? Feita pelo técnico. Quando o jogador faz o gol, então... Né? O cara foi dedo do técnico isso daí. Né, pessoal? É... Como eu já falei aqui. Bruno Alves. Melhor assistência aí, né? Dos jogadores. Né? Então, galera. Remo e aparecidência. Remo e aparecidência. Domingo, dia 7 do 8 aí. Né? Dia 7 do 8. Né? Às 17 horas. Tá? Às 17 horas. Aparecidência e Remo. Remo e aparecidência. Você que já tem o seu ingresso da casa Dinha. Fique tranquilo que você já tem o seu ingresso. Então, papai. É só esperar o dia do show do Leão aí. Né? E se eu não me engano, já estão... 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 Estão à venda aí. Né? Então, bora pra cima. Vai lotar. Vai ser caldeirão mais uma vez. Mais uma vez. Parabéns ao fenômeno de ontem. Que lotou mais uma vez no bairrão. Meus parabéns pra nossa torcida. Que é show de bola. Né? O Remo entrou no G8. Graças a Deus. Tá com 25 pontos. Né? E tem confronto direto com a Aparecidência. Que tá com os mesmos pontos. O Remo só tá na frente. Pelos critérios de desempate. Né? Lembrando que o último jogo deles. Né? Do Aparecidência. É contra quem? Contra o Botafake da Paraíba. E se o Botafake tiver classificado. Eu tenho certeza que eles vão entregar o jogo. Certeza absoluta. Eles estão com a espelha engatada na garganta. Com o clube do Remo aí. Então, vamos fazer a nossa parte. Pra gente não depender de ninguém, galera. De ninguém. Beleza? Se vencer o jogo de domingo. Ou empatar. Né? Vencer o jogo de domingo. E depois empatar lá em São Paulo. O Remo chega a 29 pontos. E vai depender da derrota ou empate de outros jogos. De outros times aí. Então, isso a gente não quer, cara. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vencer os nossos jogos. Né? Vocês perderam partidas aqui. Então, dê a forra lá em São Paulo. Né? Vamos vencer os nossos jogos. Dá pra vencer. Vocês têm qualidade. Né? Então, pra não depender de outros resultados aí. Né? O Remo tem que vencer as três partidas. Na minha opinião. E Zé Fini, meu. Zé Fini. Beleza? A nova dupla de zaga, galera, do Clube do Remo aí, contra o Aparecidense, pode ser Everton Senna e o Endo Lomar. Né? Só assim pra gente experimentar outros zagueiros, né? Que já aqui o Daniel Filipe e o Mauro estão suspensos, né? Então, vai surgir essa nova dupla de zaga aí pra domingo. Everton Senna e o Endo Lomar. Daqui do seu amigo, né? Já desejo uma boa sorte, né? Façam um bom jogo. Entram com raça domingo aí, tá? Galera, o Vitor Lube, estuna. Inclusive, ótimo goleiro, na minha opinião. Ótimo goleiro. É o novo goleiro contratado pelo Remo. Tem 28 anos, né? Tava na tuna. E agora vai compor o elenco do Clube do Remo aí, né? Que é ser treinado pelo Juninho. O melhor preparador de goleiro do Brasil aí, na minha opinião. Né? Foi contratado também, pessoal, o Tiaguinho, né? Atacante de beirada. Tava jogando pelo Jacu e Pensa, não me engano, na Série D. Tem 24 anos, né? Então, mais um atacante de beirada. É pra ter aquele cara diferencial no segundo tempo. Quando a gente não tem, né? Tínhamos o Ronald, né? Que, inclusive, o Ronald joga muito mais que o Leandro Carvalho. Na minha opinião, muito mais. Leandro Carvalho tem essas quantidades, beleza. Mas, pra mim, o Rony infernizava mais ali, moleque. O Rony entrava e ia pra cima mesmo, sem frescura. Muita saudade de ser moleque jogando no Clube do Remo aí. Né? Então, o Tiaguinho, atacante de beirada, foi contratado pelo Clube do Remo. Tava jogando no Jacu e Pensa, né? Tem 24 anos, né? E tem um jogador aí que tá sendo cogitado, que é o Soares. Que é meio de campo. Tá jogando no Sampaio Corrêa. Pode tá vindo pro Clube do Remo aí. Vamos aguardar, né? O Soares é um bom jogador. Tá no Sampaio Corrêa. Né? Nesse restante do campeonato, da primeira fase aí, a gente contratou o zagueiro. O Endor Lomar. O volante Pablo Roberto. Que era do Sergi. Pablo Roberto aí. Não tô lembrando do time que ele era. O goleiro Vitor Lube. O Tiaguinho, atacante. E pode vir o Soares, meio de campo do Sampaio Corrêa. Então, nisso aí, foi cinco contratações. Lembrando que amanhã, olha, já era. Mas é até amanhã que o Remo pode contratar. Depois já era. Então, contratamos cinco jogadores. Vamos ver se esses jogadores vão render aí. Se Deus quiser, vão render sim. Tá, pessoal? Então, por hoje é só aí. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Já peço desculpa aí pelos transtornos. Mas ninguém gosta de ser atacado, sendo que não fez nada. Tomem cuidado, galera. Quando vocês verem em algum canal por aí, fala do Leão comentando um monte de baboseira. Entre no perfil e veja se tem vídeos no canal. Pra depois a gente não ficar escutando baboseira dos outros. E eu tô, muitos comentários, pensando que eu, a culpa é minha. Que eu, que tem gente acreditando que sou eu que fui lá no canal do cara lá comentar. Sendo que isso é mentira. Era um canal fake do Fala do Leão. Tá? Então, não aguento mais esse negócio de ficar a gente me criticando que eu tô com inveja do cara. Sendo que eu tava nessa hora, olha, lá no Bahia não, papai. Fazendo o meu papel de torcedor. Não tava em internet, não. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Que Deus multiplique tudo na vida de vocês aí, né? E da família de vocês. Beleza? Um grande abraço do seu amigo Renatinho. Esse aqui, você já sabe, é o canal Fala do Leão, o original. E aí, você já sabe, é o canal. 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 E aí, você já sabe, é o canal.